Fala, meus queridos! Sejam todos bem-vindos ao canal Vida Gringa. Hoje vamos falar sobre essa CPMI, né? A farsa do hacker da Vaza Jato. Muitas pessoas estão aí afritas, nervosas. É aquilo que eu vim falando pra você. O problema de muitas pessoas é que eles estão com o mercado financeiro. Sobe, desce. Sobe, desce. No caso, no mercado brasileiro, só desce, né? Então tem muitas pessoas que estão assim. E o nosso canal, nós estamos aqui, pé no chão. Nada faz a gente ficar lá em cima, nada faz a gente ficar lá embaixo. Nós sempre aqui estamos com o pé no chão. Entendendo o que realmente está acontecendo. Quem é que está aqui e você assistiu o nosso vídeo de manhã? O que nós falamos pra você que iria acontecer hoje? Bota no comentário o que nós falamos. O que nós falamos que iria acontecer hoje? Falei pra você que sempre acontece isso. Sempre quando sai algo que é uma coisa bombástica pra prejudicar o governo Lula, algo que mostra que o governo Lula está despencando, o que que depois disso acontece? Uma cortina de fumaça. Falei pra você várias vezes, mas as pessoas não querem ouvir. As pessoas, elas caem na armadilha. Por isso que ela é feita. Eles fazem esse tipo de armadilha, esse tipo de cortina de fumaça, porque eles sabem que as pessoas estão no emotivo e as pessoas caem nas narrativas, entram em desesperos. E elas esquecem de que no dia de ontem nós tivemos uma grande vitória. Elas esquecem que o governo Lula está indo pra baixo. Elas esquecem que uma das coisas que até aquelas pessoas que não gostam de política, eles entendem, é quando a economia está em colapso. A economia entra em colapso. O Alexandre de Moraes, ele coloca o G. Dias, ministro do Lula, no inquérito do dia 8 e aí de repente sai essa bomba que não é bomba, é um estalinho. E a gente vai explicar pra você nesse vídeo. Valeu! Meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dê essa força pra gente. Essa semana faremos todos os vídeos em 22 minutos. É um challenge, um desafio que nós temos aí todos os dias em 22 minutos. Então se você está aí nessa presença, nesse desafio, então vai assistir com a gente 22 minutos desse vídeo. Se você quer ajudar a gente, entra aí no clube de membros, faça parte desse time. Nós também temos o grupo de WhatsApp, que você pode entrar e lá a gente bate papo, a gente deixa as pessoas entenderem o que realmente está acontecendo. Então vamos direto ao assunto aqui no que está acontecendo. Vamos lá. Nós tivemos, como eu falei pra você, uma vitória grande no dia de ontem, então certamente no dia de hoje nós teríamos uma cortina de fumaça. Então você tem que ver quem é que está sendo questionado hoje na CPMI. Um hacker. Quem é esse hacker? Esse hacker, ele é alguém que simplesmente foi o responsável da vaza jato. Ou seja, ele foi o responsável pela soltura do Lula. Peraí, peraí, peraí. Quem é o maior adversário do presidente Bolsonaro? Lula. Quem é o presidente do momento? Lula. Quem é que foi solto por esse hacker? Lula. Ok, então quem é que pagou esse hacker pra soltar as informações que soltou o Lula? Lula. Ninguém sabe. Você acha que esse hacker fez isso de graça? Você acha que esse hacker, por muito amor no coração, ele começou a hackear várias pessoas, foram quase duzentas, talvez seja mais de duzentas pessoas que ele hackeou, para conseguir soltar o Lula. Você acha que ele não recebeu dinheiro? Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Há aquele problema que a gente fala aqui, e vocês me atacam sempre quando eu falo a verdade. A Carla Zambelli, que eu falei pra vocês que ela fez uma cagada de tamanho inimaginável, como que você se aproxima de um hacker que está ligado ao PT? Como que a Carla Zambelli não viu que ela estava caindo em uma armadilha? Cara, eu fico perplexo com a falta de estratégia, com a falta de inteligência, de pessoas que estão pegadas ou cercas ao Bolsonaro. Você sabe que esse hacker foi o responsável por soltar o Lula. Como que você se aproxima dele e cai nessa armadilha? Então, na minha opinião, isso aqui não passa de uma armadilha que a Carla Zambelli caiu. Ele se aproximou a Carla Zambelli, dizendo que iria ajudá-la. Na verdade, era tudo armado, era tudo uma armadilha. Aí a Carla Zambelli caiu na armadilha. A Carla Zambelli, de acordo com ela mesmo, fazendo uma entrevista ao público. Por isso, pessoal, entenda uma coisa. As pessoas não devem ficar... Quando uma pessoa é acusada de alguma coisa, não vá falar. Chega-se a um advogado. Explique sua situação e deixe que o advogado fale. Por que você vê a maioria das pessoas na CPMI calados? E por que você vê esse hacker falando? Está entendendo? Por que ele está falando tudo? E por que todos os outros estão calados? Aí você começa a entender. A Carla Zambelli falou. Falou demais. Ela falou que o Bolsonaro se encontrou com ele. Ela falou que ela levou o cara para encontrar com a liderança do PL. Ela falou que pagou dinheiro. Ou seja, um absurdo. E aí, para se defender, a Carla Zambelli dizia... Não! Eu contratei ele para fazer uma coisinha assim. Coisinha que até eu sei fazer. Claro que você não contrata um hacker para você fazer uma página de Facebook. Se você contratou um hacker, é que você realmente queria algo mais detalhado. Agora, que desgraça você queria? Foi uma armadilha. Caiu na armadilha. Agora, temos que entender. O que tem a ver isso com o presidente Bolsonaro? Ah, mas a Carla Zambelli o levou até o presidente Bolsonaro. O Bolsonaro, como presidente, ele recebe pessoas que são levadas por deputados, senadores e etc. Então, o Bolsonaro recebeu essa pessoa ou não. A gente vai ter que ler isso aqui e saber o que realmente aconteceu. Mas é o que eu estou falando. Nós temos que ver a nota oficial do presidente se isso aconteceu ou não. Ah, Fábio, aconteceu. Então, porque ele recebeu alguém que levou. A deputada levou. Então, o erro aqui é a deputada. Claro que o presidente não deveria receber esse tipo de pessoas. Mas é aquela coisa. Quando você confia em alguém, você confia que essa pessoa não está te levando uma armadilha para dentro de sua casa. Então, é isso que acontece às vezes. Então, as pessoas têm que entender o que está acontecendo na CPMI. Nós temos uma pessoa que é um hacker que tem zero credibilidade dando um testemunho. É tipo você pegar um inimigo para testemunhar contra você. Esses testemunhos nem são aceitos em cortes verdadeiras. Onde ainda existe justiça, um inimigo não pode testemunhar contra o outro inimigo. Porque é óbvio que existe um conflito de interesse. É óbvio que existe. Uma pessoa que soltou Lula, que supostamente foi preso pela direita. Então, ele tem um conflito de interesse. Então, essa pessoa, o testemunho dessa pessoa é totalmente inválido em qualquer corte verdadeira. Só que, no Brasil que nós vivemos, tudo é possível. Então, isso sim complica muito o lado do presidente Bolsonaro. Mas eu quero que você veja, por exemplo, esse trecho desse vídeo aqui. Assista comigo. Olha só. Quantas vítimas o senhor já provocou de estelionato? Quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Nalaquara. Inclusive, equiparada à perseguição que V. Exª fez com o presidente Lula, integrante do PT. E ressaltando que eu li as conversas de V. Exª, li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso quanto mais. Comentou diversas irregularidades e crimes. Ele chama o Sérgio Moro de criminoso. Isso aqui é muito bom. Por quê? Porque isso aqui prova que ele tem um lado. Isso aqui prova que ele está ali e ele tem um lado. Ele é contra a Lava Jato. Ele é contra o que fizeram com Lula. A questão que nós temos aqui, a direita tem que fazer, é procurar saber quem é que pagou para ele fazer a Lava Jato. A Vaza Jato. Então, se ele tem um lado, então é óbvio que tudo o que ele vai falar vai ser contra o outro lado. Ele, ao vivo na televisão brasileira, ele chama o Sérgio Moro de criminoso, dizendo, induzindo a crer que o Lula é inocente. Ou seja, o Lula é inocente e o Sérgio Moro é criminoso. Esse é o mesmo cara que está dizendo que Bolsonaro disse A, B, C e D. É o mesmo cara. Qual credibilidade tem um hacker que diz que Lula é inocente e Sérgio Moro é um criminoso? Que credibilidade tem uma pessoa dessa? Então, o que nós temos que entender é mostrar que essa pessoa não tem nenhuma credibilidade. Uma pessoa que diz que Lula é inocente e Sérgio Moro é um criminoso não tem credibilidade. Vamos lá. E aqui que foi se advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo um crime de calúnia. Peço escusas, então. Crime de calúnia. Senhor, por favor, respeite aqui o plenário dessa casa. Retira o que eu disse e peço escusas. O bandido aqui, desculpe, senhor Valdo, que foi preso, é o senhor. O senhor não foi preso, o senhor foi condenado. O senhor foi condenado. O senhor é inocente como o presidente Lula, então, é isso? Solicito que haja respeito de ambas as partes. Solicito que haja respeito de ambas as partes. A testemunha deve ser tratada com respeito e é obrigação desta presidência a segurar que os integrantes dessa casa sejam tratados com respeito. Por favor, que não se repita mais. O senhor está sendo tratado por herói aí, como por parte dos indagadores que foram aqui. Consta na denúncia que o senhor foi denunciado, o senhor disse que confessou esses crimes? Que o senhor teria, a folha 21 da denúncia do Ministério Público, invadido o dispositivo de 176 pessoas. É isso, senhor Valter? Sim, eu confessei isso. Dentre essas pessoas, só para alertar aqui as nossas pessoas que estão ouvindo, nós temos... O senhor fala que o senhor fez isso para desmascarar a Lava Jato, mas vamos aqui para a lista. O ministro Paulo Guedes, Abílio Diniz, Davi Alcolumbre, senador dessa casa, Baleia Rossi, Chaim Zaher, E aqui eu chamo a atenção do presidente da mesa, presidente, não para lhe imputar nada, mas o seu nome está na lista aqui das pessoas que tiveram os dispositivos invadidos ou tentativa de invasão. Está aqui Cid Gomes. Flávio Bolsonaro, Ana Paula Godinho, Luciana Lócio. O senhor invadiu o dispositivo, então, de pelo menos 176 pessoas? Sim, acredito que mais. Que mais? Inclusive, eu cheguei às conversas de vossa excelência com o, então, procurador Dallagnol, e essas conversas foram canceladas pelo STF e são utilizadas até hoje para anular condenações de pessoas inocentes. Anular condenações? As pessoas que cometeram crimes contra a Petrobras roubaram dinheiro, é isso? Eu fico com a versão do STF que... Sérgio Cabral, por exemplo, aí não tem... A presidência, a presidência solicita as duas partes, as duas partes, a casa, e eu estou falando a todos os componentes, a todos os integrantes dessa CPMI, e a testemunha que se atenham à discussão sobre questões relativas ao objeto da convocação da testemunha. Senão, nós vamos entrar aqui numa discussão que não creio acrescentará nada a essa comissão. Então, presidente, compreendo até a tese de quem faz uso da palavra agora, de que deseja descaracterizar a testemunha ou caracterizá-la como uma pessoa que infringiu a lei. Mas a decisão do Supremo, que coloca aqui a testemunha, nos obriga a tratá-lo com respeito. E é só isso que eu peço que seja cumprido aqui. Então, aqui, pessoal, nós vemos quem ele é. Quem ele é? Ele é isso que você viu. Ele está no outro time. Então, é isso que você... Ah, Fábio, mas ele falou A, B e C. Cara, pelo amor de Deus, Bolsonaro vai ser preso. Cara, desde quando nós começamos o canal, nós sabíamos que existia essa possibilidade do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, do Bolsonaro ser preso. Nós estamos lutando para que isso não aconteça. Eles têm procurado narrativas, criar coisas em todos os lados. Por exemplo, a joia já acabou. Ninguém mais está falando mais da joia. Agora vão começar a falar do hacker. Quer dizer, falou do cartão da vacina. Aí ele ia ser preso por causa do cartão da vacina. Acabou a vacina, entrou na joia. Acabou a joia, entrou no hacker. Vai acabar o hacker, vai entrar outra coisa. E é isso que eles estão fazendo o tempo todo. E você tem que ter o pé no chão, cara. Tem que ter o pé no chão. A pessoa desesperada começa a usar o fígado. É isso que eles querem. Eles querem te deixar ao ponto para você explodir. Exatamente isso que eles querem. Para você sair da razão. Você sai da razão e você cai. O que a gente tem ali? Um testemunha que não tem validade. Ele vale igual a nota de três reais. É isso que ele vale. É um cara que tem torcida. É um cara que tem outro lado. O que eu pergunto aqui é... O próprio Bolsonaro, ele falou, né? A questão da Lava Jato, ali está o segredo. Quem é que pagou? Os nomes que estão ali. Por que quando saiu a Vasa Jato, todo mundo mudou de lado? Por quê? Quais os nomes estavam por trás? Aí você tem aqui também... Deixa eu botar aqui um outro vídeo, que eu não entendi que não chegou aqui, não sei por quê. E, poxa, eu tenho que fazer em 22 minutos. Tenho que fazer em 22 minutos. Não posso dar esses moles, não. Não posso dar esses moles, não. Vou botar ele aqui rapidinho. Esse aqui foi o que um deputado petista aí falou sobre a mesma questão. Mas vamos usar essa matéria aqui para a gente botar aqui para você. Olha isso aqui rapidinho. Aqui, ó. Vamos botar aqui, se a gente ver aqui. Olha aqui. Para tentar criar um caos social. Olha isso. E quem era o operador disso tudo? Carla Zambelli. Eu não sei se eu convoco a Carla Zambelli, se eu peço um teste de sanidade, ou se a esquerda dá um prêmio para ela porque ela tem ajudado muito destruindo o seu próprio grupo. Não sei nem para que é que precisa de inimigo desse jeito. Mas eu tenho dúvida se é indispensável a vinda e a cariação dela aqui com volta da Gat. E a vinda e a cariação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Carla Zambelli, Carla Zambelli. Entendeu? É aquele mole. Fábio, então o Bolsonaro vai ser preso por causa disso? Pelo amor de Deus. O cara não tem credibilidade nenhuma. Mas complica a vida do Bolsonaro porque esse phishing, esse pigdish, eles estão procurando motivos para poder prendê-lo. Então, cada vez que eles conseguem arrumar uma narrativa, por exemplo, a narrativa agora vai ser criada. E o problema não é você. O problema é que a população brasileira ela é facilmente manipulada. Quando começarem a dizer esse montão de coisa aí, vão ver que o cara tem credibilidade, o que ele não tem, vão acreditar no que ele está falando. Esse que é o problema. O problema é isso. O problema é exatamente isso. Vamos ver aqui rapidinho agora. Rapidinho que a gente tem alguns minutos ainda, galera. Segura aí, segura aí, galera. Segura aí, vamos lá. Vamos lá. Quem é que acredita que o Bolsonaro é totalmente inocente nessa conversa? Bota três mãozinhas aí. Três mãozinhas rosas aí. Vamos lá. O advogado de Bolsonaro se manifesta depois de denúncia de hacker. Walter de Gaute Neto fez acusações contra o ex-presidente na CPMI do 8 de janeiro. Vamos lá. O Fábio Van Garten, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, no caso das Joias, rebateu nesta quinta-feira 17 acusações feitas pelo hacker Walter Delgatti. O hacker presta depoimento à comissão de parlamentar de inquérito, no dia 8. Segundo o Neto, ele se encontrou com Bolsonaro em uma reunião organizada pela deputada federal Carla Zambelli, na qual trataram de uma suposta invasão nas urnas eletrônicas. Desconheço quem tenha feito reunião individual com o presidente Jair Bolsonaro, cujo duração tenha sido de uma hora e meia, disse Van Garten. Mente, mente e mente. Em nenhum momento sequer cogitaram a entrada de técnicos de informática, muito menos alpinistas tecnológicos, na campanha de Bolsonaro. É muita gente tentando buscar holofote e fogo. Haja bombeiros para reconstruir a verdade. Warten disse ainda que nunca houve grampo, nem qualquer atividade ilegal, nem não republicana, contra qualquer ente político do Brasil, por parte do entorno primário do presidente. A denúncia do RAC da Vaza Jato contra Bolsonaro. A CPMI, Neto afirma que Bolsonaro pediu ele para assumir a autoria de um grampo contra o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Em troca, receberia o indulto presidencial, o mesmo que beneficiou o ex-deputado Daniel Silveira. Eu não sei que benefício foi esse, o Daniel Silveira, que está preso até hoje. Então você vê aqui, pessoal, que são tudo narrativas, tudo ele me disse, ele me disse, ele me disse. Então coloca isso na sua cabeça, relaxa, relaxa, entendeu? E aqui temos mais uma matéria. Moraes acata pedido da PGR e inclui GDias em inquérito de 8 de janeiro. Então, quando o negócio começa a esquentar para o lado do Lula, sempre sai uma cortina de fumaça. Já falei para vocês. O que nós temos que fazer? Continuar com o pé no chão, continuar fazendo o que estamos fazendo, propagando o vídeo, compartilhando com as pessoas, mostrando para o povo brasileiro que esse hacker que está dizendo que Bolsonaro cometeu A, B e C, é o mesmo hacker que diz que Lula é inocente. É o mesmo hacker que diz que não houve a Lava Jato. É o mesmo hacker que está dizendo que todo mundo tem que ser solto. Ou seja, qual a credibilidade ele tem. E a pergunta que nós temos que fazer é quem pagou para que o hacker fizesse essa Vasa Jato? A Vasa Jato beneficiou o PT. Será se o PT pagou para isso? E se o PT pagou para isso, então ele está no bolso do PT. Se ele está no bolso do PT, então nós temos um petista que está fazendo denúncias contra o seu maior opositor. É isso que tem que ser colocado em questão. Temos que questionar tudo isso. Aí já vem petista dizer Bolsonaro tem que ser preso. Como é que é? Então a pessoa agora no Brasil tem que ser preso porque alguém fez uma denúncia. Essa denúncia não tem que ser analisada? Aonde estão as provas? Cadê o batom na cueca? Lembra que eu falei do negócio das joias? As joias foram vendidas. E o dinheiro está na conta do Bolsonaro? Quem não deve não teme. Olha a conta do Bolsonaro. Tem o batom na cueca? Não. Então você não tem como prender alguém sem ter o batom na cueca. Ah, mas o Bolsonaro fez isso. O Bolsonaro fez isso. Tem alguma coisa gravada? Tem alguém para provar? Ah, é a sua palavra contra dele? A palavra de um presidente honesto que nunca fez nada de errado? Nunca foi preso? Contra alguém que está na cadeia? Contra alguém que invadiu o perfil de várias pessoas? Mais de 200 pessoas? É isso que a gente está debatendo aqui? Então, meu amigo, acorda. Acorda. Sai desse negócio de... Ai, 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 ai. Venha para o nosso canal e fique no poder ali, ó. Moderado. Pé no chão. Pé no chão. A reação tem que ser assim. Deus abençoe vocês. Vejo você daqui a pouquinho porque hoje tem muita coisa para acontecer. Tchau, tchau.